Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim aqui trazer para vocês mais um vídeo para o canal e esse vídeo é uma receitinha que eu estou devendo aqui, que é um rolinho de fubá com goiabada, bem gostoso é uma receita simples, fácil e bem econômica de se fazer, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês os ingredientes que eu vou usar nele, tá bom? Espero que vocês gostem Então gente, para essa receitinha aqui, nós vamos estar utilizando uma xícara de açúcar refinado uma xícara de fubá, eu estou usando esse fubá aqui, até deixei para mostrar para vocês esse fubá fino, que é o mimoso, tá? Ele é... eu peneirei ele, tá? E uma xícara de trigo, também peneirada, tá? Ambos os dois Aí eu vou usar três ovos Uma xícara de óleo Não dá bem uma xícara, dá um terço de xícara de óleo E uma xícara bem cheia de leite E também vamos usar uma colher de sopa de fermento, tá? E aqui eu tenho a minha goiabada, ó Já passada na farinha de trigo empanada, né? Para ela não pesar muito no bolo e afundar muito, tá bom? Então, gente, aqui no meu liquidificador eu vou adicionar o óleo Vou adicionar o leite Eu não sei se está dando bem para vocês verem aí E também se ouvirem algum barulhinho é as minhas meninas, tá, gente? Não tem como controlar elas E vou usar os meus três ovos E também vou bater o açúcar, gente, tá? Aqui, vamos Agora eu vou bater isso aqui E volto mostrando para vocês Ó, gente, a minha mistura já está aqui do liquidificador Fica essa mistura assim Eu bati por cerca de dois minutinhos, tá? Eu não mostrei que próximo Porque a minha... Eu não tenho tomada aqui próximo Então, gente, aqui no bolo eu vou misturar o meu trigo Uma xícara, né? De trigo E vou misturar também o meu fubá Eu vou botar, gente, uma xícara de fubá E uma de trigo Para o meu bolo não ficar tão pesado, tá? Ó, daí eu mexo assim Toma misturada E agora eu vou, gente, botar a minha mistura E agora eu vou misturar isso aqui, né? Com a ajuda de um fuê ou colher, tanto faz Ó, gente, a massa já está bem misturadinha Tá vendo? Ó Fica uma massa bem leve Por conta de eu pôr só uma de fubá e uma de trigo, tá, gente? Se tu quiser uma massa mais pesadinha Bota duas de fubá e uma de trigo, tá? Eu quero um bolinho um pouquinho mais leve Então eu vou fazer assim E aqui agora vamos acrescentar uma colher de fermento, tá? Que essa tampinha aqui é que vale uma colher de sopa, né? Então eu vou botar Foi um pouquinho mais aqui, né, gente? Mas não tem problema, ó Agora vamos mexer aqui, gente Bem de leve, tá? Dá uma misturadinha aqui, bem de leve Pra massa ficar mais levinha, né? Ó, não precisa bater, tá bom? Só misturar mesmo Só pra incorporar aqui o fermento Ó Ó, gente, a massa misturadinha Tá? Pronta Eu untei essa forma aqui, ó Que essa forma ela tem 24 de diâmetro Acho que é isso que fala Ela deve ter uns 5 Não chega a ser 7 de altura, tá? Eu untei com margarina e farinha de trigo Pode ser com óleo também Ó, gente, agora já Botei a massa aqui, né? Como vocês viram Agora eu vou vir, gente, com as minhas goiabinhas empanadas, ó Só passada na farinha de trigo mesmo, tá? Pra ela ficar um pouquinho mais leve Porque a goiabada é pesada, né? E vou botar aqui em cima do meu bolo Se puder, gente, cortar mais fininha A goiabada, a goiabada melhor, tá? Porque ela não afunda tanto Aqui eu cortei ela um pouquinho grande Então ela tá afundando bem, tá? Mas depois a gente vai virar o nosso bolo Ela vai tá por cima Aqui parece que ela não tá falecendo Então, gente, ó Mesmo eu passando ela na farinha de trigo E ela afundou um pouco, tá? Tá vendo? Mas eu botei bastante Depois no virar, desenformar Ela vai tá por cima, tá? Mas é porque a minha massa tá bem leve Mas se for uma massa um pouquinho mais pesada Ela fica os pedacinhos da goiaba em cima, tá? Mas ela... Aqui a minha ela afundou Mas não tem importância Que depois ela vai ficar por cima, tá bom? Agora eu vou levar o meu bolo, gente Pro forno A 180 graus Já tá lá pré-aquecendo E eu vou deixar lá em cerca de 40, 50 minutos Daí depende do forno de vocês, tá? Vocês tem que ir olhando É... Botar o palitinho, né? E ver se já tá bom Enquanto o meu bolo tá pro forno Eu vou fazer uma caldinha aqui pro meu... Pro meu bolo Eu vou usar os cubinhos... A metade da goiaba que eu usei no bolo E a metade eu vou usar pra... Pra caldinha, tá? Daí eu piquei ela assim, ó E vou derreter ela aqui com um pouquinho de água Vou acrescentando água, tá? Vou ligar no fogo Vou botar um pouquinho de água Ó, a água eu vou acrescentando aos poucos, tá? mão outra E aí De verdade A gente vem só Viva A gente vem só Viva Viva Com E men A gente vem só Viva E Isso De eu Cidade Então, gente, ó, minha caldinha já ficou pronta, tá? Ó, agora ela vai ficar aqui amornando até o meu bolinho ficar pronto, tá bom? Gente, já tirei o meu bolinho, gente, pensa no cheirinho que tá isso aqui, gente, cheirinho de casa de mãe, de vó, olha. Ó, ele parece que ficou bem fofinho. Agora eu vou deixar amornar um pouquinho, daí eu vou desenformar e mostrar pra vocês, tá bom? Ele ficou, gente, 50 minutos mesmo no meu forno, tá? Aí vocês ficam controlando aí, tá bom? Ó, gente, o bolinho ficou assim, tá? Dá pra ver, né, onde tem goiabada, olha. Essas manchinhas assim, acho que é da goiabada, tá? Aqui ficou um negocinho de trigo, mas é porque foi passada a goiabada no trigo, né? Agora eu vou tá colocando a minha caldinha aqui por cima, gente. Ela é pouca calda, mas tá bom, né? Porque já tem o recheio também, né, goiabada. Então vamos jogar assim. Assim, né, gente? Esse recheio é mais pra dar um... Essa caldinha é mais pra dar um... Um charmezinho, né? E ficar mais molhadinho também. Gente, ficou assim com a caldinha. Olha que lindo que ficou esse bolinho. Vamos ver dentro de sabor, né, gente? Ó, aí o restinho que sobrou de calda eu botei aqui nesse meinho dele. Mas olha que lindo. Agora eu vou tá cortando pra nós provar, né? Fiz um cafezinho fresco também, tá ali. Já arrumei aqui, né, pra gente comer. Gente, agora eu vou cortar esse bolinho. Bora lá. Vamos ver se deu certo, meu Deus. Ficou uma delícia, eu acho, gente. Vou tomar com um cafezinho fresquinho que eu fiz. Vamos ver. Hum, nossa, olha ali, gente. Olha essa caldinha, gente, olha. Ó, eu que não quis virar o bolo, mas se você virasse ia ficar a goiabadazinha por cima ali, ó. Tá vendo? Mas olha que delícia. Ai, gente, olha que lindo que ficou. E a massa parece estar bem macia, bem fofinha, ó. A goiabadinha ali no fundo. Tá vendo? Se ela não descesse tanto, ficaria mais pelo meio ou se eu virasse, né? Mas a minha massa, eu quis uma massa um pouquinho mais leve. Então, ela desce bem mesmo botando o trigo, ó. Se você quiser uma massa um pouquinho mais fina, pesada, né? Acrescenta uma xícara a mais de fubá, tá bom? Mas olha que delícia. Nossa! Agora eu vou tomar um cafezinho. E olha isso aqui. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso, né, gente? Ó, gente, agora eu vou cortar aqui pra ver como ficou essa... Olha que massa deliciosa, gente. O que que a gente teve que parar? Mas olha só essa massinha, gente. Olha, ficou muito... Olha. Ela ficou uma massa muito... Ó, ficou um bolo bem fofinho, tá vendo? Bem leve. Não fica aquele bolo de fubá empaçucado, sabe? Olha. Agora que eu vou provar. Olha ali a goiabadinha que eu botei. E agora é isso, gente. Bora provar, né? Gente, a combinação desse bolinho de fubá com a goiabada é perfeita, gente. Ele não fica massa nada muito doce, sabe? E a goiabada só complementa. Hum! Nossa! Com esse cafezinho preto que eu fiz, vai ficar muito bom, gente. Hum! Maravilhoso! Então foi esse vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Façam aí, gente. Vocês vão amar. Quem gosta desse tipo de bolinho mais simples, assim, é uma ótima opção. E é um bolinho fácil, né? Como eu disse no começo. E uma receita muito econômica. Porque essa goiabada, gente, ela é 1,75, eu acho, no mercado, aquele pacotinho. Então eu usei um pacotinho pra fazer o recheio e a calda, né? Eu acho bem econômico assim. Tipo, vai uma xícara de fubá, uma de trigo, né? Como vocês viram aí. É bem pouco ingrediente. E tudo ingrediente que vocês têm em casa. Então vale muito a pena, principalmente quem faz pra vender, né, gente? É uma ótima opção. Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E também me siga lá no Instagram, gente. Que lá eu tô sempre postando fotinho de coisinhas que eu tô fazendo aqui em casa. E daí vocês podem também me mandar mensagem lá. Assim, quando eu postar alguma foto de comidinha, essas coisas. Podem estar me mandando mensagem lá. Pedindo, né, gente, pra mim gravar. Dando, né, sugestões de vídeo aí pra mim. Então é isso, gente. Também pode deixar aqui no comentário, tá bom, gente? Sugestões de vídeo pra mim tá gravando. Porque assim vocês me ajudam muito. Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.